Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Tech Procel Aqui galera, eu vou ensinar a vocês como dar hard reset, formatar, resetar, restaurar Deixar mó de fábrica o seu, limpar memória cheia, ver os travamentos e os falhos continuamente Também vale como formatar o seu Motorola Moto G5S Plus Ok, vocês podem ver, Motorola Moto G5S Plus Galera, esse canal aqui sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês Obrigado por ter ajudado nesse vídeo aqui para formatar Deixe o like e inscreva no canal como forma de gratidão, eu ajudo vocês E vocês me ajudem a se inscrever, deixando um like, compartilhando Ou então contribuindo também aí, embaixo aí vai ter um ícone aí de gratidão Tem um coraçãozinho no meio, tem um cifrão de um dinheiro Se quiser, é obrigado a fazer isso Importante, galera, eu ajudar vocês aqui nesse vídeo, beleza? Aqui galera, vocês podem ver Ah galera, mais uma dica para vocês Remover chip e cartão de memória Segundo, né? Verificar se a bateria está mais de 50% de carga, beleza? E terceiro, ele vai pedir conta Google Se tu souber conta Google, beleza Se não souber, galera, conta Google Vocês ligam o celular Vai em configurações, né? Configurar Vai em contas e backup, né? Se tiver assim, você vai em contas, né? Clica no Google e remove a conta Google, beleza? Aí vocês desliguem e vem para cá, ok? Aqui galera, com ele desligado Vocês vão pressionar o botão Power Junto com o botão de volume menos Os dois ao mesmo tempo Vamos entrar na tela do modo Fast Boot Só os botões, né? Quando aparecer essa telinha aqui Aqui galera, vocês vão selecionar até Até essa opção aqui, ó Botão menos, ó Vocês vão selecionar Ó, o botão está com problema já, ó Só cliquei no botão Vou selecionar até Peraí O botão está meio com problema aqui Até recovery mode Aqui, tá vendo? Não sei Vocês também vão procurar até Recovery mode Confirme com o botão Power Beleza? Aqui galera, é só aguardar Até aparecer o robôzinho aqui no meio De nenhum comando Ou no command, né? Se tiver em inglês Aqui, nenhum comando Aqui galera, vocês vão pressionar o botão Power Junto com o botão de volume mais Agora é o botão de mais Os dois ao mesmo tempo, ok? Dá um clique e solta Aí, tá vendo? Vocês podem não conseguir de primeira Vocês fazem na segunda até conseguir, beleza? Aqui ele chegou aqui Você vai selecionar até aqui, ó Essa opção aqui, ó Wipe Data Factory Reset Beleza? Essa é a quinta opção, né? 1, 2, 3, 4, 5, aí Aqui, ó Wipe Data Factory Reset Ok? Com o botão de volume menos Vocês vão selecionar até ele Ok? Aqui, ó Aqui embaixo, ó Tá vendo? Tá dando até advertência Seu telefone será resetado Você precisará entrar Com conta Google Informações de celular associada a esse telefone Enfim, tá aqui Só confirmar com o botão Power Beleza? Aqui, ó No, yes Botão de volume menos Aqui pra selecionar a sua opção Yes Confirme com o botão Power Aqui, no último aqui de baixo, ó User Data Mais Personalized Contente Não sei pronunciar em inglês É o botão menos Eu vou parar a selecionar Só confirmar, galera Com o botão Power Beleza? Confirme com o botão Power Tá formatando, ó Tá em inglês aqui embaixo, ó Ok? Ele pôde até o caixa também Aqui embaixo Pronto Aqui, galera Só confirmar com o botão Power Nessa primeira opção aqui de cima Reboot System Now Ok? Só confirmar com essa opção aqui de cima No botão Power Beleza? E pronto, galera Formatado com sucesso, né? Ah, galera Quando você clica pra formatar Se no seu caso demorar um tempão Fique tranquilos Porque No seu celular Tem muita coisa, né? Muitos aplicativos Fotos Enfim Muitas coisas que Pra pagar de um por um assim Demora um pouco mais, né? Só que nesse caso aqui Tem pouco Tem quase nada de ir, né? Tem quase nada aqui no celular Que eu vi aqui Aí foi rápido pra formatar Você pode demorar um tempão Fique tranquilo Só esperar, aguardar Aí quando aparecer Aí você clica no Reboot System Now Na primeira opção de cima Só confirmar com o botão Power Ah, galera Mas outra dica Se por acaso Se o seu celular Fica na logo travada Assim, ó Mais de nove minutos Um tempão mesmo Travado na logo Dez minutos Você vai forçar Desligamento Como é que eu forço O desligamento Do Motorola Moto G5S Plus Você vai pressionar O botão Power E segurar Durante nove segundos Nove segundos Que vocês segurem Até ele apagar Se por acaso, galera Vocês soltam, né? Durante nove segundos Vocês soltam Ou, galera Se ele ficar com a tela preta E não reiniciar Vocês simplesmente Pressionam o botão Power Como está ligando É normal mesmo Ligando normal Você clica o botão Power E solta o botão Que ele vai reiniciar normalmente E mais rápido Beleza? Aqui, galera Eu vou guardar aqui Ok? Para vocês verem Que realmente foi formatado No próximo vídeo Eu vou ensinar a vocês Como desbloquear Conta Google Desse mesmo celular Beleza? Você pode ver Aqui, pronto Foi muito rápido Está vendo? Vocês botam Português Brasil E prossigo aí Galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se eu estou aqui daqui, galera Fico muito feliz Ok? Abraços Fico muito feliz